A Palanque Tamanhos Grandes tem peças direto da fábrica pra você que veste do 48 até o 60. E muita ideia ainda pro dia dos namorados, né Mônica? Também, nós vamos preparar o chato aqui dos namorados. Você que é mais moderna ou você que é mais clássica, tem muitas opções. Tem lingerie também, os conjuntos aqui que você pode formar com saia, com calça, saia mais curtinha. E sim, você tem até o tamanho 60 também? Sim, eu também. O cinto até o tamanho 60. Que beleza, olha só, quanto sai o cinto de couro? É 12 reais. 12 reais pra você também compor todo o conjunto, né? Aqui tem o blazer pro dia mais fresquinho. Tem conjuntos aqui, esse conjunto, por exemplo, é tudo de malha? É, são malhas, são peças a bolsas e cada peça está 15 reais. Cada peça 15 reais, a blusa, o colete ou a calça. E aqui nessa arara tudo por 15, Mônica? Tudo 15, tudo 15. Coletinhos, tem as regatinhas, tem as blusas. Mangalão, manga, manga curta, tem um todo 15 calças. Calças, aquelas calças bem molinhas também, né? Isso, bem gostosa pra final de semana. E olha só a moda mais incrementada da Palanque, conjuntos lindos, gente. Olha só que conjunto clássico, bonito. Tudo por 48,60, né? E essa barca, Mônica? 85 reais em lacrílica. Com zíper, tem também os cabans de lacrílica por 85 reais. Olha só que conjuntos lindos você pode formar aqui. Palanque, tamanhos grandes, segunda a sábado, das 9h às 18h. Domingos e feriados, das 10h até as 15h. Esse é o feriado aberto, próximo feriado aberto. Exato. E divide no domingo e feriado em 5. E até no cartão de crédito, gente. Rua Tuiuti, 2390, Tatuapé. 2934523, pertinho da Praça Silvia, Romero. Rua Salete, 184 Santana. 2992176, Santana, pertinho do metrô. Não perca, Palanque, tamanhos grandes. Tamanhos grandes. Tamanhos grandes.